Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com essas quatro peças pra gente passar a goma. Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês. Tenho dois laços, um pano da costa e um camisô pra gente passar a goma. Um laço, um pano da costa, um camisô e um lojá. Aí aqui ó, mostrar pra vocês como que tá molinho, macio, antes da goma. Aí vai ficar bem durinho pra ficar os laços bonitos. Aqui como que tá um laço agora. Certo? Então, ó. Então aqui na panela eu já coloquei um litro de água. Agora eu vou esperar a água esquentar da panela. Agora eu vou colocar o amido aqui na xícara pra gente medir e já dissolver ele. Vou colocar quatro colheres. Cheio assim, ó. Uma pistolinha passando ali atrás. Só olhando o que eu tô fazendo. Agora eu vou colocar um pouco de água aqui pra dissolver, enquanto a água tá esquentando. Você vai dissolvendo ele assim, ó, com a água. Porque aqui eu tô só com a mão, aí fica meio difícil de eu segurar pra mostrar pra vocês. Aí você vai misturando e vai dissolvendo. O águia já esquentou aqui. Vamos pegar e misturar. Ó. E agora sim, ó, gente. Agora ficou bom no ponto que tá mais grossinho. Aí você vai acertando. Conforme você vai colocando tanto de água, você vai colocando mais amido. Ó. Terminar de ferver aqui mais um pouquinho. E passar pra bacia, porque aqui na panela eu acho mais difícil de mexer. É pequena, né? Se você tiver uma panela maior, você já faz na panela maior e usa só uma vasilha. E aí, gente, a consistência que eu gosto é essa daqui, ó. Aí, como tá muito quente, vou deixar esfriar um pouquinho. E daqui a pouco eu já coloco as peças aqui. Essa aqui vai ser a bacia que eu vou colocar. Já coloquei um pouco de amanciante pra ficar bem cheirosinho, né? E agora eu vou colocar a goma aí dentro. Então, gente, eu vou pegar um laço primeiro, que é mais fácil de eu mostrar aqui, só com uma mão. Ó. Vai colocando dentro da água. Um pouco a mão mesmo. Ó. Vira. Que tá um pouco quente ainda, porque ansiedade, né? Não deixa esperar. Deixa todo cheio da goma. E agora, tira o excesso. Assim. Vai se premendo e tirando. Vou só apoiar o celular ali pra me fazer. Tá. 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 Tá vendo? Agora, gente, vou colocar aqui bem esticadinho no varal. Tem que colocar bem esticado pra não dar problema depois. Na hora que secar. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí ficou assim, ó, gente. Tenta deixar o máximo esticado possível. E aí, o que que eu vou fazer? Antes de secar completamente, ainda tiver um pouco úmida, eu vou passar. Que fica melhor pra passar do que ela totalmente seca. Aí, depois, sobrou um pouco aqui. Eu vou deixar aqui, que daqui a pouco eu vejo se eu, quando secar essas aí, ficar muito dura e eu coloco mais água pra fazer mais, mais, pra não jogar fora e desperdiçar, né? Aí, como é que fica o braço todo, todo esbranquiçado. Pra só esperar, não deixa secar completamente e passa. Pessoal, eu esqueci de tirar do arame. Aí, ficou assim, ó. Fica bem engraçado mesmo. Fica parecendo uma folha de papel. E agora a gente passa, pra deixar ele retinho. Pode até borrifando um pouquinho de água. Pra amolecer um pouquinho, pra dar pra passar. Como esse aqui é 100% algodão, fica bem enrugadinho mesmo. Fica bem em pé. É até engraçado. Parece uma folha de papel. Pessoal, agora tá aqui, passadinha. Fica bem esticadinha, ó. Porque depois, quando sai do arame, ela fica toda amarrotada. Mas depois que passa, ó. Fica bonitinha. Ó. Os laços ficam bem armados. Arrumadinhos. Isso aqui é açaí. Açaí eu não passei a goma, não. Ó, o camisou. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou estar postando mais vídeo. De ensinando a fazer saia de ração. Vários tipos de saia. Tô pensando em colocar vários vídeos de ensinando a fazer costurinhas. É isso. Espero que vocês tenham gostado.